O Brasil é o convidado de honra e também o país homenageado no Salão do Livro de Paris em 2015. O evento será realizado entre 20 e 23 de março. Um comitê criado pelos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores vai coordenar a participação brasileira. Considerado um dos principais eventos culturais da Europa, o Salão do Livro de Paris vai reunir 1.200 editores de todo o mundo. Só do Brasil serão 30 autores.